Bom, já vai começar a esquentar aqui, o tufão tá espirrando, tá tudo acontecendo. Oi, amores! Tudo bom? Tô com uma câmera diferente gravando o vídeo de hoje, sentada. Normalmente eu gravava com a minha outra câmera, com a maior. Então, talvez eu olhe pra cima de vez em quando, tá? Porque eu tô me vendo no visorzinho. E vamos para o vídeo de hoje. Estou aqui. Só estou de jaleco pra parecer um pouco mais formal pra vocês, que é um vídeo, na verdade, é um vídeo sobre veterinária. E quando é vídeo sobre veterinária, eu acho legal. Porque traz aquele espaço de veterinária, que é um sentimento bom. É um sentimento que eu amo. E o tufão está espiando que ele está alérgico. Veterinária. Tudo a ver. É isso que eu gostaria de citar pra vocês, né? Estamos entre amigos. Entre amigos a gente quer tomar o quê? Um café juntos. Gente, como é estagiar em um hospital veterinário? O tufão está aqui na minha frente. O microfone está aqui. Então, possivelmente, né? Vocês escutem ele roncar. Primeiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês, gente. Eu vou comentar a respeito da vivência que eu tenho de um hospital que faz as coisas como deveria, né? A gente tenta fazer o melhor possível, oferecer o melhor pro animal. E, obviamente, que existem também locais que não fazem as coisas como deveriam. E isso acontece, gente, em todas as profissões, infelizmente. Então, assim, como que funciona, né? O que é nós, estagiários, qual é o nosso papel dentro do hospital? É auxiliar. Nós auxiliamos em tudo que o médico precisa. O médico veterinário tem necessidade de um apoio ali. E na veterinária, isso é muito importante, tá? É diferente de você estar com um paciente humano e pedir. Inspire. Dá o braço pra fazer a coleta do sangue. Fica paradinho. É diferente. Então, na veterinária, na medicina veterinária, a gente precisa sempre de um auxílio humano. Além do nosso trabalho. Então, nós, como estagiários, nós estamos ali. O tempo todo. Pra tudo, gente. Pra tudo. Pra absolutamente tudo que você imaginar. Ah, mas eu tô fazendo estagiário, então eu só quero ver a parte de diagnóstico e tratamento. Não, gente. Você é estagiário, é importante que a gente tenha humildade. E dentro de uma instituição, todo mundo precisa de ajuda. Então, esteja ali pras pessoas. Mostre isso, porque isso é muito importante. Saber que as pessoas podem contar com você, tá? E aí, o que a gente preconiza dentro do hospital? E é muito legal ver isso, porque de forma correta, né? Dentro da internação, tanto que eu não... Quem me acompanha lá no Instagram sabe, eu não compartilho o caso praticamente, né? No Instagram. É muito complicado isso. Até daria pra colocar casos sem expor pacientes. Dá pra fazer isso, mas a gente tem que ter uma cautela gigantesca pra que o paciente não seja exposto. Você imagine você internar o seu animal e saber que a história dele tá aí na internet. Independente de que forma ela esteja sendo tratada, pra conhecimento, enfim. Então, a gente tem que ter muita cautela nessa parte, tá? Primeiro ponto. E por isso que eu não exponho muita coisa lá no Instagram. Segundo, a gente como estagiário também tem que ter o cuidado de não mostrar paciente, não filmar essas coisas do paciente, de procedimento na internet. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí, dentro propriamente do hospital, né? Ali, por exemplo, na parte de internação. Na internação tem pacientes, desde casos mais leves a casos críticos. Então, existem pacientes que vão precisar de um acompanhamento ali do lado da UTI. E existem pacientes que você vai dar uma atenção, mas é uma atenção diferenciada desses outros que precisam de aferição de parâmetros a cada, sei lá, cinco minutos. Porque tudo depende, gente. Então, o que o hospital preconiza é... Precisa de medicação, né? A gente tem o protocolo que o médico veterinário monta. Ah, isso não importa lá no hospital. Se tem medicação quatro horas da manhã, ela será feita quatro horas da manhã. Então, assim, não existe isso de... Ah, vamos colocar espaçamento aqui na madrugada pra que o veterinário descanse. Gente, realidades. Tem medicação meia-noite, tem medicação às vezes duas horas da manhã e tem medicação às vezes às quatro da manhã. E elas precisam ser realizadas. E a gente tem que estar ali pra dar todo esse auxílio pro médico veterinário. Então, além dessa preconização de fazer medicação de forma correta, né? Tem muita atenção com isso. Do médico estar ali presente pra acompanhar esse paciente. Além desse acompanhamento, tem também a parte dos parâmetros. Os parâmetros, vocês vão circular por algumas clínicas, hospitais, né? Quem estiver fazendo bastante estágio. E vai conhecer diversas formas de trabalho. A dinâmica do hospital é... O paciente precisa de parâmetros aferidos de tantas em tantas horas. Existe uma padronização dentro da internação. E aí, tem que ser aferido. Você tem que saber como que tá. A frequência cardíaca desse paciente. Como está a mucosa desse paciente. Tá hipocorada, tá normocorada, tá cianótico. Esse paciente tá respirando bem. Qual a frequência respiratória desse paciente? Como está a temperatura dele? Puta, minha casa tá puta. Jogou tudo aqui no chão. Esse paciente tá com dor, esse paciente tá alerta. Então, assim, às vezes você tem um paciente que tá num quadro estável, mas ele pode descompensar. Pode descompensar, inclusive, à noite. Então, a nossa função ali é estar ali para o paciente. A gente tem que estar com esses parâmetros sempre bem aferidos. Não é de fazer de qualquer jeito, não, gente. Pressão arterial, você tem que fazer de forma correta. E sempre tá atento. Olha, alterou. Olha, você vai começar sempre, né? Passar pro médico veterinário. Então, além de, já passei pra vocês, parte de medicação que é feita nos horários de forma correta, né? Nos horários que são devidos daquele medicamento. Não somente isso, como os parâmetros são aferidos de forma correta. A gente tem uma padronização, né? Dentro da internação. E pra paciente crítico, então, é um horário muito apertado, no sentido de você aferiu agora, dependendo do paciente, você tem que aferir daqui 10 minutos, 5 minutos. Ah, tá alterado, vamos supor aqui, um padrão de pressão arterial. E esse paciente tá hipertenso. Vai ser feita uma medicação ali que o médico, né? Realiza. Pra que daqui a pouco essa pressão tem que ter baixado, né? É o que ele quer, é o que ele espera. Aí você vai ter que aferir daqui a pouco o tempo de efeito dessa medicação pra ver se baixou. Se não baixou, vai ter que entrar com outra medicação, muito provavelmente. Então, gente, isso é um cuidado extremo. Tem que ter. Isso eu tô falando de um dos casos pra vocês, de uma situação. Tem N outras situações que a gente tem que estar atento. E a gente como estagiária, a gente faz tanto. A gente faz tanta coisa que eu fico muito orgulhosa, sabe? Eu gostaria que todo mundo pudesse fazer estágio. Eu fiquei um tempo sem fazer estágio. Pesou muito pra mim porque eu sabia do que eu tava perdendo. Como experiência. Então, ali a gente se sente útil. Sempre tem coisa pra você estar fazendo, você está auxiliando. Ah, você faz sozinho os procedimentos? Gente, o tempo todo o médico veterinário está supervisionando. O tempo todo. Procedimento invasivo é o médico veterinário que faz. Se a gente tá sempre auxiliando, ali, né? Vendo. Se a gente participa também de discussão de casos, de diagnóstico. É muito legal porque a gente participa. A gente participa das consultas. Então, no hospital. Eu falo isso totalmente com base no que eu vejo no hospital onde eu trabalho, né? Onde eu faço estágio. Então, além de ter essa dinâmica da internação, tem a dinâmica das consultas, né? Dentro do consultório. Como que você lida com um tutor que chega preocupado? Porque esse animal, ele vai chegar como uma emergência, muitas vezes, pra você. De madrugada, duas horas da manhã, o tutor batendo na campanha da clínica. Você toma um susto porque você tá resolvendo, né? Atendendo outros pacientes. Você vai lá, atende como uma emergência, né? Recebe como uma emergência, mas daí você descobre que, às vezes, o caso não é. Você faz essa triagem desse paciente. E aí, a gente sempre tá participando, auxiliando ali do lado. E isso, pra gente, vivência é tudo. Como lidar com o tutor. Como lidar com o tutor que chega desesperado. Como lidar com o tutor que chega tranquilo. Às vezes, o animal está precisando de atendimento. Principalmente, às vezes, ficar internado. E o médico tem que explicar e fazer entender. Porque, muitas vezes, o tutor não tá entendendo que o animal dele tá com caso grave. Às vezes, a pessoa não entende, gente. Isso acontece. Não é na nossa área. Não é da outra pessoa, no caso. E aí, você tem que ter essa sensibilidade. A gente tem que aprender isso. Ter a sensibilidade de entender que o outro não sabe. Não tá no meio. Não tá enseído na veterinária. Então, você precisa se fazer claro. E falar que o seu animalzinho, ele precisa de atendimento médico. Ele precisa que essas medicações sejam feitas intravenosas. Que a gente dê essa atenção. Qualquer mudança no quadro dele. Se ele descompensar. Talvez a gente precise entrar com uma medicação de urgência e ir em casa. Você não vai conseguir fazer. Ou seja, isso precisa ser passado de forma muito clara pro tutor. Então, a dinâmica do hospital e de clínicas, né? Que fazem de forma, né? Com essa dinâmica, eu acho muito legal. Se preocupar, de fato, com o tutor e com o animal. Obviamente que o nosso paciente é o animalzinho, né? É o pet. Mas a gente... O pet não chega sozinho no hospital. E a gente se preocupa. Porque a gente tem uma frase. Vou colocar aqui pra vocês. Desde quando eu comecei na veterinária. Que é super. Assim, faz todo o sentido do mundo pra mim. O paciente não é só o paciente. Ele é o amor de alguém. E eu sempre, sempre, quando eu ouço a frase. Faz todo o sentido na minha vida. Porque foi dela que começou tudo. E os meus cachorros, os meus cães, os meus pequenos. Eles são tudo pra mim. Eles são os meus amores. Ah, não é meu filho humano. Não tenho filho humano, gente. Mas assim, não é meu filho humano. Mas são os meus filhinhos de quatro patas. Eu amo eles. Eu cuido deles. E eu quero bem. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, eu tô falando, assim, tudo com base no que eu vejo lá no hospital. A gente tem um cuidado muito grande em ser... Prestar um serviço de qualidade. Eu tô dando o exemplo pra vocês de um hospital que tenta trazer o melhor pro doutor e pro animal. Claro, gente, que existem locais que não tem todo esse aparato. Não tem tanta tecnologia. Existem diversos tipos de clínicas, gente. Então, a gente tem que entender também essa dinâmica que, às vezes, é diferente em outros locais. Sempre tá aprendendo. É uma... Não é uma constante, né? A gente sempre tá em evolução. E a medicina é isso, gente. E por último, eu queria deixar assim, finalizar o vídeo com isso. É que valorizem mais a gente. Valorizem a nossa profissão. Esse semestre foi bem complicado pra mim psicologicamente. Porque eu vejo muitos profissionais tristes. Isso porque, né, a carga horária de trabalho é pesada. E muitas vezes você ganha... E muitas vezes você não ganha, né? Equiparado a outras profissões. Aí você pega, bota na balança e fala... Poxa, se eu tivesse em tal coisa, eu estaria ganhando muito mais. E eu tô lidando com uma vida. Olha a responsabilidade, gente. É uma vida. A gente também estuda medicina. Por favor, entendam isso. A seriedade da nossa profissão. Ai, é médico veterinário. Cuida de bicho. Gente, são vidas. É medicina. A gente estuda rim. A gente estuda coração. A gente estuda... Se soubessem o quanto é puxado tudo isso... Caraca! Bem valor nos médicos veterinários. A gente estuda muito pra gente cuidar do pet, do animalzinho. Do amor da sua vida direito, sabe? De forma de qualidade. De trazer cada vez mais soluções pra eles. Porque eles merecem viver mais com a gente. E é isso que eu queria falar, né, Tutu? Né, meu amor? A gente não vai se olhar. A gente só vai contar histórias. Só contar histórias. Só contar histórias. Minha companhia. E por último... Por último não. Vou incluir isso em algum lugar do vídeo. Vida real. Vida que segue. Vou botar isso aqui em algum lugar, tá? Outra coisa também que é preconizada dentro do hospital onde eu trabalho. Onde eu faço o estágio. É... Os animais, eles têm que estar limpos, gente. Eles estão lá internados, mas eles têm que ter conforto. É o mínimo. É assim... Temperatura agradável. Não pode estar molhado. Não pode ficar sujo. Então... Eles têm um canilzinho. Né? Eles não têm um espaço muito grande. Né? Um espaço reduzido pra eles. Principalmente porque muitos estão na fluido. E... Não pode se movimentar, né? Pra longas distâncias. E... E dentro do... Do canilzinho deles. Tem o tapetinho higiênico, né? Pra poder fazer as necessidades. Quando eles não saem do canil. Então eles podem fazer ali. Também tem uma... Um colchonete, né? Pra ficar fofinho. Ainda se o doutor trouxer, né? A gente tem no hospital. Mas também se o doutor quiser deixar... Cobertinha, brinquedinha. Pode deixar. Tanto que fica a água deles ali disponível. O alimento. Quando precisa oferecer o alimento. A gente também oferece pra eles. A gente tem essa atenção de dar a comida. O alimento que eles precisam fazer, né? A refeição. É... É tudo muito bem calculado. Ah, você pode deixar a água disponível. A água vai ficar disponível pra esse animal. É... Tem que ter esse tipo de conforto. Bem-estar animal é preconizado. A gente não deixa os animais de qualquer jeito. Eu não sei como funciona em outros locais. Se não fazem isso de forma correta. Eu não sei. Mas se tem uma diarreia... Gente, não tem isso na veterinária, não. É uma coisa que eu... Aí eu volto aqui lá. Porque veterinário, né? Mexe com essas coisas. Gente, no hospital de humano também tem isso. O paciente pode ter diarreia. Às vezes alguém tem que fazer essa limpeza. Às vezes é um geriatra. E no hospital de PET é a mesma coisa. Então, se eles têm diarreia, a gente tem que ser... A gente tem que limpar. A gente tem que dar banho, muitas vezes. Champuzinho, condicionador. É... Né? Secar porque não pode ficar molhado. Então, assim, gente. É um cuidado muito grande. É um cuidado muito grande. É... Fora outras coisas que tem lá disponíveis no hospital. Que eu acho bem diferente, né? Bem legal. Que é, por exemplo. O animal tá internado. E o tutor não consegue visitá-lo naquele dia. Não consegue por algum motivo. Às vezes a gente recebe animais, né? Que vêm, às vezes, de outras cidades. Porque a gente tem hemodiálise no hospital. Então, vem paciente de outro local. E o tutor, às vezes, não é daqui. Aí ele não consegue visitar o animal naquele dia. Tem videochamada. A gente faz videochamada com os pacientes, com os tutores. Então, assim, é um tratamento muito bacana que o animal recebe. É... Eu acho que, assim, eu realmente gosto muito de estagiar lá. De aprender com quem eu aprendo. Com os profissionais que eu aprendo. É... Eu só tenho a agradecer. E é isso. Eu não vejo a hora de me formar. Não vejo a hora de me formar. Pra começar a cuidar dos pets. De vocês. E se você tá aí... Cansado. Porque a faculdade, ela é muito puxada. Estamos juntos. Não desista. Não desista. Eu sei que é difícil. Pra mim também tá sendo muito difícil, gente. Tá sendo muito difícil. Tem dias, assim, que eu falo... Meu Deus. Me dá só mais um empurrãozinho. Vamos. Vamos. Nós vamos chegar lá, tá? E se tiver pesado, puxa menos matéria. E faz. Pra que não me deixe mentir. Ah, caramba. Não, que não vai mostrar. Pera aí. Ai, meu Deus. Só porque eu vim gravar. Todo mundo apareceu. Hã? Todo mundo apareceu? Todo mundo apareceu? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, que coxa. Sabe que é uma coisa que eu faço? Ai, que delícia. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto